E parece que as chances de encontrar algum tipo de vida em Marte aumentaram. Uma equipe de pesquisadores da Universidade Estadual de Washington, nos Estados Unidos, descobriu que o lugar mais parecido com o planeta vermelho na Terra e aparentemente incapaz de gerar vida, na verdade, não é tão estéreo assim. O lugar é esse aqui, o deserto do Atacama, um lugar onde se acredita não existir nem micróbios vivos, mas parece que não é bem assim. Os pesquisadores encontraram eflorescência de bactérias especializadas após um temporal, alimentando as esperanças de que colônias de bactérias possam estar adormecidas nas entranhas de Marte. O Atacama é um deserto extremamente árido. O nitrato que poderia alimentar as bactérias praticamente não existe na região, e as chuvas são medidas em milímetros por décadas. Embora o deserto de 10 milhões de anos seja surpreendentemente frio, com o clima mediterrâneo, ele não dispõe de água o suficiente para sustentar a vida. Porém, segundo os pesquisadores, chuvas que caíram na região após décadas de seca ativaram as colônias de bactérias que hibernavam enterradas embaixo da superfície. A chuva foi o bastante para que as bactérias tirassem o atraso e começassem a se reproduzir de forma frenética, aproveitando o máximo a oportunidade, e gradualmente voltando a hibernar conforme o solo foi secando. A equipe já havia encontrado organismos mortos e sinais de DNA na superfície do Atacama, mas essa foi a primeira vez que conseguiram identificar uma forma de vida persistente na região. Essas comunidades de micróbios capazes de voltar à vida após pancadas de chuva podem permanecer dormentes por centenas ou até milhares de anos, em uma condição muito similar ao que se encontra no solo marciano. Hoje, o ambiente em Marte é muito mais inóspito do que na Terra, porém, se acredita que o lugar já abrigou mares, rios e lagos há bilhões de anos, e com isso, o planeta pode ter abrigado vida. Sendo assim, é possível que, na medida em que o planeta foi se tornando frio e seco, as formas de vida tenham se adaptado para desenvolver um tipo de hibernação a longo prazo. Enfim, este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, espero que tenham gostado. E se vocês querem falar comigo e mandar sugestões de pauta, aqui embaixo na descrição estará todas as minhas redes sociais, é só clicar lá e me seguir. E eu vou ficando por aqui, nos vemos amanhã, um grande abraço e hasta! Tchau! 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 Tchau!